Olá, eu sou a Anri, presidente da ONG Paraíso dos Focinhos. E eu estou aqui para falar com você, protetor de animais, que não tem a menor ajuda, o menor apoio de lugar nenhum. E a população carente também gosta dos animais, mas não consegue cuidar deles. A gente concluiu o ônibus maravilhoso, com duas salas de cirurgia, com uma sala de atendimento, que vai castrar, dar atendimento veterinário e distribuir gratuitamente os medicamentos. A gente quer que você procure a gente através do e-mail e você vai pedir o ônibus na sua região. E a gente vai lá para atender e ajudar você. A gente está com uma campanha super bacana no Quicante. E essa campanha é justamente para viabilizar essas saídas. Porque as saídas são muito caras. Porque a gente vai pagar veterinário, vai pagar assistente, vai pagar os medicamentos e vai doar tudo para vocês. A gente quer ajudar quem ajuda. Tá bom? Então olha só. Acesse o link aqui embaixo e participe dessa campanha para ajudar. Tá bom?